Ei ó, o calendário Maia deve-se ter alinhado ou algo semelhante Ou pode ser só aquela cena chamada de fazer acontecer Nova Ordem Crocodílica Só quer que vocês saibam que é uma honra, um privilégio A Witch bless you, let's do this Um caminho cheio de espinhos Mas quem é que se importa? Quem é que se importa? Quem caminha ao nosso lado sabe apanhar o espinho Sabemos do nosso trilho Em vez de uma coroa construir uma porta Sei que no fundo nunca fui dos perfeitos Produto em estado bruto, rio de muitos defeitos Inúmeros conceitos, são puros enfeites Para camuflar o passado e evitar futuros efeitos Pouco maduro aqui não colhem frutos de jeito Pois asseguro, seguro que se me dão o mundo, rejeito É que sou sempre mais um e não o único eleito E o ritmo que procuro nunca lhe escuto no peito Homem obtuso, um corte espuro de pós duro Calejado das horas a fio só no meu forte escuro Na solidão consome tudo, é obscuro Por isso ergo ao meu redor, muros e obturo Eu oro e imploro para ser melhor, juro Invoque o God e rogo para que o seu dom me cure No meu orgulho dei golpes que não me orgulho Logo auguro que na morte o ódio me procure Eu capto nas fábulas as páculas, anáforas, catáforas, parábolas Só guardo as metáforas, eu faço das mágoas as tábuas e espátulas Com que faço umas estátuas, dou capo das palavras Sinto algo nas pálpebras, divago nas álgebras Problemas que não passam com teoremas de Pitágoras Escravo das centenas de poemas e de rábolas Dilemas eram temas que vão de Atenas até fráguas Eu faço das intrigas inimigas e desfaço as desabafoas Feridas embatidas, depois grávoas Renascho das cinzas, mas as diferenças são algumas Voltei diferente como Drácula Ou criaturas análogas, as gárgulas não estranho Lições árduas que eu tenho Nestas pautas não são cábulas, nestas aulas eu não me enho Mantenho sempre a leste das diásporas de Trápulas Faço como Moisés, eu separo as águas Abre de biblioteca das sombras, onde as négoas chegam os corpos Uma cabra livre das trevas, dar vida ao livro dos mortos Mága-me à runa, mas morra com a sombra, nova ordem dos votos Pecado é livre o mercado, o mercado prolonga dos corpos Senta a opção da opção, na obtenção da influência Pais de santa, marração, manipulação, sobrevivência E quais não são nesta nação, sem ter noção que a consciência São três partes desta questão, na terça parte da experiência Da separação das águas, a agonia nos oceanos Vai dar-te água pelas barbas, a rebelião dos seres humanos Estamos na coleção das mágoas, aulas de aulas têm planos Eu não acabo que as palavras mostrem aulas e enganos Santos, pede o silêncio quando o demónio veste a capa Cantos quânticos em senso, entro no pódio Peste é quarta e entre tantos canticos Penso no óbvio deste mapa que retrata o comum do senso O ódio por certa carta Mas o ódio não nos cega, o ódio só nos mata Às vezes pergunto se cantamos pelo ódio Põe a correr sons que eu fiz com uma gera Gera que já era, tive de olhar por mim próprio Remorsos não tenho, olhar para trás não vou Eu só vim agradecer a quem bem me encaminhou Tu estás em mim, és um bocado do meu flow A deusa manda em mim, é mais um livro que eu te dou Se tu só debeses, que nem só becas, judo ao rap e isto ao mat E só de perto é com os mans, encontras-te no underground São os do top ten, mas oh man, olha-me estes facts Em vez não de flash, fazem soundcast, até de sounds bad Tá tudo mat, tá tudo veste, não tá tudo fresh Não tá tudo fresh, são tudo res, se rimar res, verse e vezes É marchar ré, é tudo dread, já diz tipo dread Mas tipos desses, são tipo penso, eu dispenso, eu digo penso Neste imenso océano de ódio que é intenso E mereço porque imerso, eu tô Porque vivemos querendo em cemitérios, gadgérios da vida que molda o perfil Nós não viemos mudar o pretérito, viemos mudar o futuro Unreal Conhecimento de antigos sumérios, isto é witchcraft com crugodil Pensagem permaga por o novo império, lições recebidas por Enquimlil Garra a verdade com garras, mas cuidado como há cartas Desde que tu não a partas, ou deixas que ela te parta Se nunca deixas-te normal e esta terra tu descartas Desta faixa como um portal que te leva até a garta Há deriva na jangada, às vezes encontrou-o no trajeto da jornada E quando nos sentimos nada, pelo menos temos alguém com quem se desabafa Tu não percebes, é um clássico de hipófilo, mas Tu não percebes, isto é acima do hipófilo Aquilo que queres dar vida é a sina do hipófilo É por isso que hoje em dia todos têm o seu hipófilo Eu também tenho o meu, não sei o que aconteceu Sabe quem o conheceu, que o movimento já mudou Quem pertence ou pertence eu, sabe que eu sou bom judeu Tudo o que o rap me deu está por debaixo do meu flow Quem não sente, senti-se putos à espera do bicho Mas eu nem sequer o disse, todos sabem sou bom garçom Tanto que me deixa triste, mas o Nelson diz-me ferir Escuta vai please e observa como és bom Dizer que tenho essa noção, era ser pertencioso Não preciso ser César para mostrar que tenho louro Não preciso estar ao sol para mostrar porque é que douro Estou na sombra das sombras, falta ouvir-se no meu sonho Posso que terá azar estobra, sou isboeta de língua morta Eu trago nas mãos a obra que é resultante da minha forja Vim capaz de pôr na fossa, vim cá página ou decora Tenho o segredo bem guardado, é Las Vegas lá fora